A gente sabe que existe todo um contexto político em cima desta medicação, tá? E a gente não quer bater nessa medicação. Se vocês quiserem, a gente nem fala dela. Por quê? Porque do que começamos a tratar do ano passado até agora, muito já foi descoberto de outras medicações que ajudam, que funcionam. O que a gente não entende é, para cada opção que aparece, a necessidade de todas essas pessoas que são do contra tentarem derrubar a medicação. Esqueça essa, esqueça do Trump, esqueça os dois milhões de comprimidos. Por que ser contra todas as outras? Com a necessidade de dizer que nada funciona diante de tantas evidências. Porque o que aconteceu? Para o meu alívio, quando vieram com a Ivermectina, eu falei, graças a Deus, acabou o problema político. A gente esquece essa medicação e usa essa outra. Para o meu espanto, pronto, começaram a dizer que a medicação mata, que a medicação é patotóxica, que a medicação não serve para nada. Gente, vocês estão torcendo a favor do vírus? Esqueça essa daí, fala da outra. Por que a outra não presta? Por que a proxalutamida não presta? Por que a abromexina não presta? Por que a anticoagulante não faz? Por que a corticóide não faz? Por que torcer para as pessoas morrerem? Porque é só isso que eu vejo. Eu vejo torcida pela morte. A cada coisa que a gente quer comemorar uma possível ação contra o vírus, parece que tem ódio de tudo quanto é lado, querendo dizer que nada funciona. E a gente? Nós somos milhares de médicos tratando, um monte de gente tratando com medo de represália, que não quer aparecer, que não quer contar, mas vem no meu WhatsApp e fala assim, que eu já tratei 500 pacientes, nenhum paciente meu internou, mas eu não quero que meu nome apareça, porque senão eu vou me demitir. Eu não recebo uma nem duas mensagens dessa. Eu recebo centenas. Eu tenho 890 mensagens de hoje no meu celular, no meu WhatsApp, que eu disponibilizei só para médicos. Então, o que estão fazendo, gente, é criminoso. Não dá para ver médicos que estão fazendo contra a meditação. Não interessa se a, se a, se a, se a, se a, se a, a gente não vê ninguém. A gente não vê o povo do contra. Nada funciona. Nada ajuda. Parece que não querem resolver o problema. É isso que eu não entendo. Dá para alguém explicar por que essa torcida do contra? Por que resolver o problema? O que é pior é a coerção médica. E a coerção médica, né, Luciana? Médicos sendo demitidos por tentarem... Gente, como de Deus! Cadê o bom senso das pessoas? Eu acho que uma coisa também é ser oposição, né, gente? Uma coisa é ser oposição política. Outra coisa, e é o que a gente mais vê, é oposição à vida. É a coisa de um texto que é um texto fixante. É... É sim... Obrigado.